E o Marina, daí, eu fiz tudo e você desistiu Marina, daí, eu amo toda a minha aflição E você vai me matando, pouco a pouco de paixão Excelente! A vontade é amor, paixão não se controla Eu beijo, eu amo Marina E a outra Marina vive dando bola Não é possível viver assim É o possível e o fim Tua ilusão entre campo No estádio vazio Olha aí Uma torcida de sonhos Aplausos, palmeiras O velho atleta recorda As jogadas felizes A da saudade do peito Driblando a emoção Hoje outros craques repetem As suas jogadas A ida na rede balança Seu último gol O jogo acabou Suas pernas cansadas Correram por nada E o time do tempo ganhou O neguinho gostou da filha da madame Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de cor Não pode evitar esse amor Senhorita, foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Quem é ele? Senhorita, foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Não procurei, escondei Todos viram Em girão Pena de mim E não precisava Ali onde eu chorei E qualquer um chorava Na volta por cima O homem de moral Não fica ali no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta a poeira Da volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta a sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta a sacode a poeira E dá volta por cima Viva a noite no céu Ei, poporri de noite no estrada Grande Rubem Nilson O maior locutor de Ocris Zacunha E também cantor aqui direto De Ocris Zacunha Bahia para o Brasil E não desanima